Fala Garelinha, vamos comprar de Robux o último, esses daqui de 2000 Ok pessoal, se a gente vai comprar de Robux um novo, essas raposas de 9 caudas De manhã eu vou virar aquela raposa com música de manhã Depois eu vou virar esses daqui Depois, como dizer, uma última palavra das ações, como se conseguir Robux? Tem que vender suas roupas e tem que vender suas caixinhas que você ganha Robux Vende suas calças e Robux para você ganhar Robux É sério gente, é grátis Quando você, você pode vender, como se você vender, ganha Robux Pode vender até a blusa, tem que vender a calcinha novo, tem que vender o chapéu Tem que vender qualquer coisa que você escolhe Vamos comprar esse tipo de raposa Vamos escolher essas raposas aqui Tá, essa raposa aqui que eu vou escolher Calma aí Eu gostei dessa raposa Né? Ela tem 500 mil Era 26 de maio de 2021 Mas ela é 26 de maio de Vivo Eclipse Que isso? Tá gente, como atualizar para ganhar Robux essa raposa? Ó, como atualizar? Tem que atualizar esse jogo Só em comentado aqui Calma aí Eu vou resolver Eu vou dar pausa e vou resolver Gente, está covativo O meu Robux está ecovativo E agora meu Robux tem que esperar encher Tem que esperar encher meu Robux Tô esperando encher meu Robux Porque atualizei Olha gente Vou tirar uma fotinho aqui E vou mandar, ó Ó, pra vocês verem Aqui, ó Eu vou virar essa raposa assim, ó Essa raposa daqui que eu vou virar, ó Tranquilo, gente Vou virar essa raposa Melhor eu tirar foto, gente Porque eu vou virar essa raposa Agora eu tenho que atualizar os outros de Robux Calma aí Eu vou atualizar essa música daqui Calma aí Vem aqui da fotinho que você atualiza O box Era dia 3 de junho de 2021 Atualizar Não pode verem, gente Pronto, galera O box Tem que esperar 20 Agora Tem que esperar essa música Agora tem que esperar 200 Agora vai ser o fogo Pra eu comprar o fogo, gente Só vim aqui E atualizar Velho Tá tudo pronto É assim que eu vou Falar E agora Meu Robux Tem que esperar Meu Robux Gente Aqui É aqui Pra onde que espera O meu Robux Velho Se vocês gostaram Tem que esperar O Robux De 30 Tem que chegar Dia 17 Horas Tán Tî